Sobre a tela preta, o logotipo do programa Aldir Blanc Bahia, apoio financeiro, Fundação Cultural do Estado da Bahia, FUNSEB, Governo do Estado, Secretaria de Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. União Estável Criaciones Voo Audiovisual Apresentam Dia de Sol Na beira do mar, o Vai e Vem das Marolas Inspirado na performance Espaço, apresentada em Praia de Salvador, Bahia, em 2018, a palavra Espaço está separada por hífen e eis é escrita com e-x. De costas e em pé, dois homens e uma mulher. Em formação triangular, um dos homens está mais próximo, dentro d'água. O outro homem e a mulher mais distante, sobre uma rocha. Usam malha de dança e estão prontos para performar a técnica de perna de pau, mas com perna de alumínio. Cada um deles segura um longo bastão de alumínio. Um dos homens emerge do mar de costas, dá um passo à frente, ergue os braços e solta o corpo em peda-lívio para a esquerda. Cláudio Machado mergulha o rosto em água avermelhada. Ele é um homem pardo, de cabelos cacheados, bigode e barba. João Rafael Neto é um homem branco de pele morina, cabelos raspados, bigode e barba. Ele retira o rosto de um balde cheio d'água e emerge do mar, juntamente com um homem negro. Ambos dão alguns passos e submergem com suavidade. O homem negro é Matias Santiago. Ele está em um banheiro com o rosto voltado para a água que cai do chuveiro. Ele tem cabelos cacheados e barbicha longa. Clara Garcia Espada é uma mulher branca de cabelos ruivos e tem um piercing de bolinha no nariz. De olhos fechados e toda molhada, se equilibra com as pernas de alumínio sob um portal. De súbito, abre os olhos. Clara emerge do mar. Em seguida, João e Matias emergem ao lado dela. Os três caminham em nossa direção. As águas estão calmas. Ao chegarem bem perto, Clara cai para a esquerda. A água de uma pia de alumínio enche uma garrafa de vidro verde. Uma torneira virada para fora de uma pia jorra água dentro de um balde que está no chão. À esquerda da pia, de camiseta e cueca preta, João olha para o fundo do balde enquanto fecha a torneira. Sobre a tela preta, em letras brancas e maiúsculas, impasse. A primeira letra S, mais abaixo que as demais, prolonga-se para o alto, formando o segundo S. Um bastão branco traspasso os dois S diagonalmente. Em letras brancas, 2021. Espanha. Amanhece. Bairro com casas e árvores altas. Concepção original, Clara Garcia Espada e Cláudio Machado. Fachada de uma casa de tijolinhos. Lá dentro, uma cozinha com bancada, geladeira, fogão. Roteiro. Clara Garcia Espada, Cláudio Machado, Edson Bastos e Henrique Filho. Da janela com grade do quarto, outras casas. Na sala, estantes com livro, sofá, mesa, um piano coberto. Brasil. Céu azul com nuvens. Direção, Cláudio Machado e Henrique Filho. Atrás da porta, uma sapateira com calçados. Pernas de alumínio encostadas a uma parede, ao lado de cintos pendurados e um suporte. Filmagem. Clara Garcia Espada, Cláudio Machado, João Rafael Neto e Matias Santiago. Ventilador de teto, Gira. Produção, Ramona Gaião. Edição, Henrique Filho e Klaus Rastenheiter. Uma lâmpada transparente serve de vaso para uma planta. Trilha sonora, Jarbas Bittencourt. Desenhos de som e mixagem, Eduardo Jófili Airosa. Mão em líquido vermelho. Mãos se movem na tela vermelha. Cozinha com geladeira, máquina de lavar e fogão. Cada clique irritimado do isqueiro revela um rosto. Bolsas e uma bike presa na parede. Dois rostos. Cama e teclado de computador. Rostos. Através de grade estilizada, roupas em uma janela distante. Olho de Cláudio. Matias de óculos. Rostos dos quatro dançarinos. Mão na água avermelhada. Pé na água avermelhada. Atrás de lâmpada acesa no teto, pessoa de capuz e braços estendidos. Cúmodo com iluminação fraca e avermelhada. Matias performa embalando suavemente as pernas de alumínio com as mãos. No alto de cada uma delas, uma vela acesa. Olha, segundo o Ministério da Saúde, são poucos que fazem os suspeitos aqui, já atingem 20 anos aqui no Maíra. Quem na China, ou no Paraná, ou no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul, e no estado de São Paulo, é um novo recorde diário em menos de uma semana. Palitos de fósforo queimam. Matias embala as pernas de alumínio com as próprias pernas. Visto através de superfície transparente, de baixo para cima, líquido vermelho despejado de uma garrafa por Cláudio. Clara segura um isqueiro aceso próximo ao rosto. João observa palitos queimarem e os leva próximos à boca. Tela preta. Obrigado, Valeria, bom trabalho para você aí. Como a gente viu agora há pouco no mapa da pandemia da Covid-19, o Amazonas bateu um novo recorde na média de mortes, 148 por dia. E por causa da crise no sistema de saúde do Amazonas, provocada pelo agravamento da pandemia por lá, janeiro registrou os piores índices da doença no estado. Banhado por raios de sol, João escova os dentes ao lado de uma janela. Clara varre o chão e arrasta um banco alto. Mãos puxam o malo debaixo da cama e aspiram o lugar. Enfrente a um espelho, João apara o bigode. Nu, Matias entra no boxe e liga o chuveiro. Fecha a porta do boxe e molha os cabelos. O chuveiro redondo metalizado reflete as costas de Cláudio e a cortina do boxe. O espelho comprido reflete Matias de perfil debaixo do chuveiro. Sério, ele desliza as mãos sobre os cabelos e sobre o rosto. No reflexo do chuveiro de metal, o rosto de Cláudio voltado para a água que cai. A cabeça pendida para trás toca a cortina. De costas, pernas de alumínio adentram o banheiro branco. Se embalançam para os dois lados. São as pernas de João, que está de camiseta, bermudas, meias verdes e sapatos pretos. Desce até o chão deslizando as costas na parede. De barriga no piso, ligam a ducha higiênica. Com as pernas de alumínio, Clara sentada no vaso sanitário. João fica de ponta cabeça, pernas flexionadas. De joelhos, molha o rosto. Volta a ligar a ducha. Ajoelhado de perfil, molha o rosto. Luz forte adentra um banheiro pela janela. Cláudio, nu e molhado, recostado a uma parede de olhos fechados. Matias esfrega e sacode os cabelos. Com cuidado, Cláudio vai erguendo o corpo sobre as pernas de alumínio. Usa a parede para deslizar. Matias enxágua os cabelos. Imagem desfocada. De costas, Clara inclina o corpo para trás lentamente. Espuma branca das ondas do mar. Na areia da praia, João e Clara com as pernas de alumínio se alongam. No chuveiro, Clara segue inclinando o corpo. No boxe, João com as pernas flexionadas apoia a cabeça na tampa do vaso. Na praia, João ergue as pernas flexionadas de Clara num só impulso. No boxe, João com pernas para a esquerda e corpo para a direita. Na praia, Clara abraça João com pernas e braços. Água escorre nas pernas de Cláudio. João firma as pernas de Clara na areia. Ela joga o corpo para trás de braços abertos. Na beira do mar, de joelhos flexionados, João e Clara se encaram. No boxe, João começa a se levantar. Na praia, Clara ergue o tronco para a esquerda, se joga para trás, ergue-se de novo e abraça João pelo pescoço. Ele a carrega no colo, ela estende as duas pernas e rapidamente passa por cima do ombro dele até as pernas de alumínio tocarem a areia. Água do chuveiro escorre pelo corpo de Clara, curvada para a frente. No boxe, João, curvado para a frente, embalança os braços para frente e para trás. De perfil, Cláudio, curvado para a frente, sente água escorrer-lhe as costas, nuca, braços. No boxe, João segue embalando os braços. Deitado no piso, João tenta abrir a torneira do boxe com a perna de alumínio. De peito nu, abre a torneira com a mão. Água do chuveiro cai dentro de um balde no piso e João observa. Marolas quebram na beira-mar. De olhos fechados, Cláudio recostado à parede com as pernas flexionadas. No boxe, João no piso com as pernas estendidas para cima e no centro da parede. Pernas estendidas para a esquerda, flexionadas. Pernas estendidas no centro da parede, estendidas para a esquerda, flexionadas, estendidas. Em pé, com pernas flexionadas. Recostado na parede, pernas flexionadas. Em pé, um pouco flexionadas. Recostado na parede, puxa água do piso com o rodo. Sentado sobre os joelhos flexionados, usa o rodo. Passa o rodo nas paredes. De costas, Matias espreme o cabelo. Enche a mão com água do chuveiro e joga na torneira, fechando-a em seguida. Água da pia de alumínio enche a garrafa de vidro verde. Na cozinha, Matias passa o café em coador de pano. O homem de camisa marrom põe pós de café em uma cafeteira. Mãos servem café de uma cafeteira de inox. De perfil, Matias mexe o café em uma caneca. Clara leva à boca uma xícara decorada com flores. Os vidros da janela fechada estão embaçados. A luminosidade que clareia o piso de cerâmica revela a sombra de uma janela de vidros quadrados. Sobre o piso, um par de pernas de alumínio gira suavemente para a direita e para a esquerda. A perna direita sobe à lateral. No retorno, hesita, descendo mais afastada da outra. Ambas giram para a direita. A perna esquerda sobe à frente, vai para trás, cruza na frente da direita e dá meia volta por trás dela. Retorna para a esquerda, subindo e descendo ao lado três vezes. Quando toca o piso, a perna direita sobe à lateral, vai para trás e flexiona o joelho por trás da outra perna. Desce e dá meia volta para a esquerda. Sobe à frente, desce e sobe à direita. Ao tocar o piso, a perna esquerda sobe e desce rapidamente. A direita vai para trás, sobe e fica suspensa. Dá um giro completo para a esquerda e toca o piso. Luz do sol entra pela janela e banha a Clara, sentada na cama, a ler um livro. Debruçado na janela, João toma seu banho de sol. Matias sai da sombra e a luz do sol que entra por uma janela ilumina todo o seu rosto. As pernas de alumínio performam sobre o piso. Sob a luz do sol, Cláudio deitado na bancada da cozinha. Sentado na janela, João com as pernas de alumínio. De olhos fechados, Clara em seu banho de sol. Sombra de Matias na parede descreve um semicírculo com o braço para o alto. Perna de alumínio de João para o alto. Na praia, dançarinos deitados na areia com as pernas de alumínio para o alto. Em casa, Clara com a mão na cabeça, alonga o pescoço para a esquerda e cai. Na praia, eles andam em círculo com as pernas e o bastão. Em casa, Clara apoia as mãos na cama e alonga as pernas. João debruçado com as mãos na janela. Cláudio debruçado com as mãos na bancada. Na areia da praia, de joelhos alongam-se sobre a perna direita estendida. De joelhos sobre a cama, Cláudio e Clara alongam-se. De joelhos, Clara joga o corpo para trás estendendo os braços. Matias ergue a cabeça. Na parede, a sombra dele gira. Clara joga o corpo para a direita. Pernas de alumínio de João sobem no peitorio da janela. Deitada na cama com as pernas de alumínio flexionadas, Clara vira-se para a esquerda. Deitada sobre as rochas da praia. Ela olha para a janela. Sobre as rochas com o olhar contemplativo. Pernas de alumínio equilibram-se no peitorio da janela. Pensativo, Cláudio se alimenta de camiseta preta, branca, preta, azul, laranja, azul. Pé de Matias sobe fazendo ponta ao lado das pernas de alumínio. Na praia, dançarenos performam com as pernas de alumínio e os bastões. Bem próxima à barbicha de Matias. O pé dele faz meia ponta no chão. Sombra de Matias na parede toca um amaranhado de cordões acima da cabeça. Pés de Matias dançam. As pernas de alumínio sobre o piso iluminado giram suavemente para a direita. E para a esquerda. Na areia da praia, deitado sobre o lado direito do corpo com a perna esquerda elevada. Descem a perna à frente lentamente até tocar a areia. Viram-se de bruxos com braços estendidos que deslizam na areia em um semicírculo. Deitados agora sobre o lado esquerdo do corpo, elevam a perna direita para o alto. As pernas de alumínio sobre o piso performam. As sombras de Matias na parede performam com os braços elevados. Sobre o piso iluminado, a perna de alumínio direita dá um giro completo pela frente da outra perna. A esquerda, por sua vez, gira por trás da direita. João em balança as pernas de alumínio elevadas. As pernas no piso iluminado seguem explorando o espaço com giros e elevações. Sentada, a Clara toca os pés, que estão elevados próximos ao rosto. No piso iluminado, a perna esquerda sobe na lateral, cruza em frente à perna direita e sai de cena. A perna direita sobe para trás, vai para a frente e sai. Na cozinha, a mão de homem pega uma panela na pia, abre a torneira e começa a lavar. Deitado na cama com as pernas de alumínio, Matias usa o controle da TV. Agachada sobre as pernas de alumínio, Clara toca piano. Pernas de alumínio de Matias embalançam no alto. No teto, um ventilador branco gira. Com as pernas de alumínio cruzadas, Cláudio lê um livro no sofá. Sentado no peitorio da janela da cozinha, Matias está pensativo. Descalço, João escala o bastão de alumínio, vistas de baixo às solas de seus pés. Na sala, Clara ao piano. Ela se apoia no instrumento e suas mãos logo alcançam a parede atrás dele. Com as mãos no teto, caminha para trás. De olhos fechados, joga a cabeça para trás lentamente. Mão firme no teto. Porta branca se abre. Curvado sobre as pernas de alumínio, Cláudio sai do banheiro e caminha pelo corredor à esquerda. Com as pernas de alumínio, Clara está sob um portal em frente ao banheiro. Ela e Cláudio se revezam no portal, performando expressões corporais diversas. Pensativa, Clara ao lado de um par de pernas de alumínio encostado na bancada da cozinha. Os olhos de Clara, realçados por lápis preto, percorrem a praia. No forro abaixo de um telhado, João de máscara. Pernas de alumínio de Matias para o alto. João ergue do forro as pernas de alumínio. Com roupas de frio, Cláudio reclina o corpo para trás. Pés de João para o alto tocam o telhado. Visto de baixo, Matias de olhos fechados entre as pernas de alumínio. Cláudio se desloca com a cabeça em uma laje de tijolos. Com as costas no forro, João movimenta as pernas no telhado. Com a cabeça dentro do vaso sanitário, Cláudio põe as pernas de alumínio para o alto. Ajoelhado de costas, entre as pernas de alumínio, Matias abre os braços para os lados. Vista do alto, Clara deitada no chão, gira, rola e leva as pernas de alumínio. Visto de baixo, Cláudio move-se freneticamente entre as paredes de um pequeno vão. O telhado está debaixo dos pés de João. Agora, com o forro embaixo das costas e o telhado no alto, ele performa com uma única perna de alumínio. Cláudio muito próximo à laje de tijolos. Ainda ajoelhado de costas, Matias performa entre as pernas de alumínio. Com pernas de alumínio nos pés e nas mãos, Cláudio salta no pequeno vão. Visto de baixo, seu corpo faz uma ponte com os quatro membros apoiados ao chão. Na praia, Matias em pé e Clara reclinada para trás entre as pernas dele, apoiada nos dois bastões que Matias segura sobre os ombros. Tela dividida em dois ambientes. À esquerda, tom amarelado, Cláudio. À direita, tom azulado, claro. Ambos tocam as paredes de seus ambientes ao mesmo tempo. Na bancada da cozinha, alongam-se e deitam. Cláudio muito próximo à laje de tijolos. Atrás da bancada da cozinha, Cláudio assenta sobre o pescoço de Cláudio. João com as pernas dobradas e apoiadas no telhado. Sentada com roupas de frio dentro da geladeira, Cláudio lê um livro. No ambiente amarelado, Cláudio reclina o tronco para trás. No ambiente azulado, pernas de Cláudio reclinam para trás. Deitado no chão da sala, Cláudio. Matias ergue o tronco e joga a cabeça para a esquerda. Com as mãos na parede, Cláudio curvado sobre as pernas. Sentado no chão, Matias encostado na geladeira. João com os joelhos no telhado. Cláudio toca os tijolos da laje. Na praia, formam um círculo apoiados nos bastões. Matias move o braço de um lado para o outro. Deitado no chão, Cláudio equilibra as pernas de alumínio no ar. Deitado no forro, João move as pernas de alumínio no alto. Cláudio sentado com as pernas cruzadas. Deitado, move as pernas no ar. Deitado de costas sobre as pernas, João levanta o tronco. Com as pernas para cima, Cláudio ergue os quadris. O livro 100 anos de solidão cobre o rosto de Clara ainda na geladeira. Outro livro cobre o rosto de Matias. No sofá, Cláudio com o livro e com as pernas de alumínio sentado. Na praia, locomovem-se com as pernas e os bastões. João põe as pernas de alumínio em pé cruzadas entre o telhado e o forro. Pendura a máscara numa delas. Descalço, se afasta e sai. As pernas ficam na penumbra. Panela solta fumaça no fogão. Mãos de Clara e Cláudio servem-se de torrada com manteiga no café da manhã. Ambos de camisa de manga longa. Usando óculos de grau de armação vermelha e sem camisa, Matias digita no laptop. Chamada de vídeo. Tela dividida entre os quatro dançarinos sérios. No alto, Cláudio e Clara. Abaixo, Matias e João Rafael. João sobe e desce com a câmera fotográfica. Da esquerda para a direita, mãos de Cláudio e Clara. No alto, os olhos de Matias e Cláudio. Braço estendido de Matias desliza sobre tecido. Matias sobe enquanto Cláudio desce de cabeça para baixo. Matias, sem camisa e de costas, joga o ombro direito para frente. Tela divide-se em oito quadros. Clara passa a mão no rosto e cabelos. João move as pernas no ar. Clara espia curiosa. Matias caminha para a direita. Tela divide-se em doze quadros. Movendo os braços como ondas, Clara inclina-se para trás. Matias desliza a palma e dorso das mãos no tecido. Tela divide-se em dezesseis quadros. Caminham lentamente em seus espaços. Matias em passos de câmera lenta. Ele e Clara inclinam o corpo lentamente para trás. De perfil direito, o rosto de João. Enquanto caminha para a direita, aparece o pescoço, o ombro, o braço, as costas, até sair de cena. Cláudio sobe lentamente, revelando todo o rosto. Abaixa-se e some. João retorna pela direita, rosto de perfil e desloca-se de costas para a esquerda. Sai de cena. Clara surge de baixo para cima com o braço direito estendido para o alto. Flexiona o braço e se abaixa rapidamente. Some. A imagem vai se afastando e a tela vai se dividindo em mais quadros. Curvados para frente, Cláudio e Matias entram pela esquerda. Saem por onde entraram, repentinamente. A imagem continua se afastando e agora divide-se em inúmeros quadros. João aparece de cabeça para baixo. Tela preta. Debruçado na janela, João toma sol. Sorri discretamente. Sério, Matias filma a si mesmo. Tema de fechar maioria para aprovar os pedidos de uso emergencial das vacinas do Instituto Butantan, em parceria com a Sinovac e da Fiocruz, em parceria com o Oxford e a AstraZeneca. Nas mãos de Clara, uma seringa com líquido transparente. Ela usa um suéter verde, calça preta e sapatilhas de tecido. Agacha-se em frente a uma cadeira de madeira. Injeta o líquido em pequeno buraco na lateral do assento. Injeta líquido no topo do assento. Enche a seringa com mais líquido de uma lata. Aplica o produto em outro buraco da cadeira. Na fachada de tijolos aparentes, o vão de uma porta e uma janelinha com grade. Cláudia aparece atrás da grade e põe as mãos nela. Apoiada nas barras de ferro da grade de uma janela grande, iluminada pelo sol, Clara curva-se para a frente e desce deslizando a mão sobre a barra ondulada. Sentado de costas numa janela grande, Cláudio, com os braços estendidos e cruzados para além da grade, solta-os. Clara ergue o corpo e agacha-se. Com o tronco colado à grade, Cláudio traz os braços do alto para baixo, deslizando as mãos por fora dela. Dedos de Clara na grade. Costas de Cláudio coladas à grade. Palma da mão aberta por fora da grade. No vão da porta, de frente, Cláudio, dos ombros até as pernas de alumínio, tenta sair, mas não há passagem para a cabeça. Do alto, rosto de Clara entre as grades. Cláudio curva-se para a direita com as costas na grade. De frente, apoiado na grade, eleva a cabeça. Seu olhar é distante. Rosto de frente na parte inferior da janelinha. Fica de costas, de perfil, contorce o tronco, cabeça e joelhos no peitorio, braços para além da grade. Comprime o rosto de perfil na grade e desliza para baixo suavemente. Cláudio projeção de imagens na parede. Ele tira um casaco de frio e imagem de céu azul. Tira um suéter, imagem de Matias na praia. Tira uma camiseta branca, imagem do mar. Cláudio e Clara em suas respectivas janelas paralelas. Lado a lado, de frente para a porta da rua, embalançam suavemente o corpo sobre as pernas de alumínio. Do lado de fora, um pé de laranja carregado do fruto amarelo. Uma perna de alumínio atravessa a grade da janela. A outra perna acompanha. Ficam suspensas no ar, sob céu azul. Do lado de fora da janela de vidro, pernas de alumínio se movem. Lá embaixo, sobre a mureta estreita entre telhados, João segura o bastão em frente ao corpo. De olhos fechados, equilibra-se. Passa o bastão de uma mão à outra. Deitado sobre a mureta, alongam a perna para o alto. De joelhos, estende o bastão. Do lado de fora da casa de Clara e Cláudio, o par de pernas de alumínio balançam suspensas em frente a uma árvore. De joelhos na mureta, João põe o bastão para o alto, em frente ao corpo, nas laterais, acima da cabeça. Sentado, estende as pernas à frente, põe o bastão na vertical entre elas e olha para cima. Equilibra o bastão sobre o colo e deita o corpo sobre as pernas. Põe o bastão ao longo da mureta, deita-se com ele, senta-se. Por cima de um muro, a laranjeira ao fundo. Clara de perfil, pernas de alumínio elevam-se. Clara eleva o tronco com o braço estendido para o alto. Suas pernas elevam-se. Ao fundo, o céu azul. Perna direita para o alto, perna esquerda para o alto. Perna de alumínio ao alto, desce estendida para a esquerda. Enlaçando um galho da árvore com as pernas de alumínio, Cláudio de cabeça para baixo. Por trás do muro, o braço desce estendido e perna de alumínio sobe. Sob brilho intenso do sol, perna de alumínio sobe e desce. Deitado no telhado, com leve sorriso, Cláudio sobe o sol. Em passos firmes sobre as pernas de alumínio, Cláudio para de costas. À sua frente, copas de árvores balançam ao vento. Ele eleva os braços um pouco para os lados e o vento agita seu casaco. Sentado na mureta, João. De costas, Clara usa suéter vermelho, cachecol estampado, calça jeans. Ao longe, sobre as pernas de alumínio, caminha por um bairro residencial com muitas casas. A rua está deserta. Ela sobe e desce os braços. Rodopia. Sentada na janela de casa, olha para fora. No chão, vasos com plantas. Matias bebe de uma caneca. Agachada e concentrada, Clara cuida de uma planta em um vaso cor de laranja. Levanta-se e sai. Outras plantas são regadas com uma garrafa d'água. Nua, Clara está deitada de lado, braços e pernas flexionados à frente do corpo. Plantas surgem entre os braços e as pernas. Outras surgem atrás da cabeça e das nádegas. Também atrás das costas. Mais plantas vão surgindo próximas e sobre Clara. Por trás de outras plantas, Matias chega de mansinho dançando. Clara tem plantas por todo o corpo. Matias movimenta os braços com leveza. Sobre a sombra de uma árvore no gramado, pernas de alumínio dançam vigorosamente. Em cima da árvore, Cláudio alonga o corpo para trás, flexiona uma perna, pega impulso e debruça-se sobre um galho. Por trás das plantas, Matias performa em um giro suave. Cláudio, de olhos fechados, inclina o corpo para trás. Suavemente, Matias ergue a cabeça de baixo para cima e se afasta em um giro. Cláudio apoia as mãos na árvore e performa com as pernas no ar. Joga o corpo para trás e estende a perna direita. Desce e sobe o corpo apoiado no galho. Com o peito nu voltado para o sol, braços pendidos para trás por sobre o galho, Cláudio alonga os braços e balança as pernas. A imagem entra em fusão com outra imagem de plantas e vasos. Cláudio ergue o corpo lentamente e a mão direita desliza sobre outros galhos. A imagem de Cláudio na árvore se funde com a de João, que se banha de sol na janela. À esquerda, a imagem de Matias e Clara com as pernas de alumínio na praia integram a fusão. Mais uma imagem se funde. À esquerda, Cláudio de costas com as pernas de alumínio apoiado a uma parede. As pernas de alumínio de Matias avançam sobre o rosto de João. A onda que chega à beira-mar inunda o rosto de João, que segue de olhos fechados em sua janela. Na praia de costas em fila indiana, Matias na areia, João com água na cintura, Clara mais distante sobre uma rocha plana. Alongam-se. Ajoelhado, Matias alonga-se sobre pernas de alumínio. Clara sobre a rocha com as pernas de alumínio apoiada no bastão. Sobre as pernas de alumínio, Cláudio e a projeção de imagens na parede. Lá embaixo de costas, Clara sobre as rochas. Distante, João com pernas de alumínio e bastão sobre uma rocha. De costas em formação triangular, João, Matias e Clara. Com pernas de alumínio e bastão, Clara sobre as rochas da praia. A imagem se afasta. Cláudio sentado sobre as pernas de alumínio junto à parede com a projeção da imagem de Clara sobre as rochas cobertas por algas verdes. Por uma fresta vertical, algumas plantas. Através das persianas horizontais, mais plantas. Persianas se fecham. Sobre a tela preta em letras brancas e maiúsculas, fica em casa. Impasse. Créditos sobem. Concepção original, Clara Garcia Espada, Cláudio Machado. Roteiro, Clara Garcia Espada, Cláudio Machado, Edson Bastos, Henrique Filho. Direção, Cláudio Machado, Henrique Filho. Assistentes de direção, Clara Garcia Espada, Edson Bastos. Produção, Ramona Gaião. Performers e filmagem. Clara Garcia Espada, Cláudio Machado, João Rafael Neto, Matias Santiago. Audiodescrição, Adarte, Acessibilidade Cultural. Audiodescrição e narração, Adriana Urpia. Consultoria da AD, Moira Braga. Edição e mixagem da AD, Sérgio Nunes. Agradecimentos. Fred Alvin, Laura Moreno Garcia, Luan Matheus Alves Luz, Tom Salvatore.